O pássaro, né? O H-Porn e o Hedgehog. Vamos ver se ele vai ter aquele pacote lá que eu coloquei no chão, ó lá. É que eu gosto de fazer um teste com eles, que eles têm medo de alguma coisa, às vezes não, né? Aí eu coloquei a ração ali do lado, e outro lado eu coloquei semente de girassol, que eles gostam muito, né? Então, vamos ver se eles vão chegar. Eles estão querendo chegar, mas estão com medo, né? É para eles chegarem de perigo mesmo. É uma brincadeira com eles, que eu gosto sempre de estar fazendo, né? Kiko, vai lá comer raçãozinha, vai? Vai lá, Gaspar, comer ração. Vai? Vou tentar colocar para eles. Tá? Vem aqui, vem. Vem, tá? Vou colocar para jogar aqui para eles, para eles verem, né? Para eles verem comer. Vem, chega perto. Vai lá comer raçãozinha, vai. Cadê meu Kiko lindo? Estão querendo chegar. Vai estar pensando se chega ou não chega. É, Gaspar. É, Gaspar, lá, Gaspar. É, Gasparzinho. Será que eu chego? Será que eu volto? Será que eu vou até lá? Saiu correndo. Olha lá, está comendo bastante. Vamos ver se o Kiko vai ter coragem de ir. Kiko. E Kiko. Kiko. É, Kiko. É muito lindo. É muito lindo. Vou, Gaspar. Kiko. Olha lá. Agora foi para cima, né? Vem, Gabriel. Gente, eles já, na verdade, eles já estão cheios de comer o ração, né? Tinha que tratar deles antes. Muitas vezes é isso que não estão fazendo muito força de chegar até a vasilha. Que lindeza. Cadê minhas lindeza? É, Kiko. 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 O Gaspá. Cadê o Gaspazinho lindo? Cadê o Gaspazinho lindo? Cadê o Gaspazinho lindo? Cadê o Gaspazinho lindo? O Gaspazinho foco. Olha lá. Kiko, Kiko. Kiko. Cadê o Gaspazinho lindo? Vale aí. Vai lá com o Kiko. Vai lá. Com o Kiko. Vai lá. Vale aí. Vai lá com... Cadê o Kiko? Cadê o Kiko, Gaspazinho? Vai lá com o Kiko. Vai. Vai lá com o Kiko. Vai lá com o Kiko Gaspar, cadê o Kiko Gaspar? Cadê o Kiko Gaspar? Vai acender a perna aí com o irmão. Ai que lindeja! Vai lá com o Kiko, vai. Vai lá com o Kiko. Vai lá com o Kikinho, vai. Vai lá com o Kiko. Cadê o Kiko? Kiko Kiko Kiko. Kiko Kiko Kiko. Vai lá com o 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 Kiko. Oh oh oh. Oh oh. Kiko! Oh Kiko! Vem aqui, vem lá. Olha o Kiko lindo, vem aqui. Vem aqui. Olha lá, ele está olhando o Gasparzinho lá em cima. Ah, Gaspar. Oh, Gaspar. Vem aqui, Gaspar. Vem. Vem, Gaspar. Vem. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem, Gaspar. Oh, Gaspar. Vem aqui. Vem. Oh, Gaspar. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, Gasparzinho. Vem aqui. Vem. Oh, que lindos. Que lindo. Ah. 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 Ela come ração, Gaspar? Vai. Vai aqui. Come raçãozinha. Vai. Ela fala ração, ele pensa que ele vai na gaiola, né? Acostumado falar que a ração está na gaiola. Quando ele vem colocando, ele sabe que então fala ração e ele corre lá na gaiola. Ele não consegue lembrar de ficar ali no chão. Ai, que lindeza. Vai lá comer raçãozinha, vai. Ai, que lindo. Que lindo. É, Kiko lindo. Cadê o Kiko lindo? Cadê o Kiko lindo? Cadê? Cadê o Kiko lindo? É, Gaspar. Tá querendo aprontar? É, já tá querendo aprontar? Tá? Tá querendo aprontar? Ah, que lindeza. Que lindeza. O Gaspar. Vai, Gasparzinho. Gaspar. Vai, Gaspar. É, Kiko. Vai lá comer raçãozinha, vai. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Kiko, vai ver se tá. Já tá aprontando. Já tá aprontando. Já tá aprontando. Já tá aprontando. Mais gosta de aprontar, né? Mais gosta de aprontar. É, Kiko. É, Kiko. É, Kiko lindo. Kiko, Kiko. A gente tem que chegar perto aqui. Também tá cheio. Eu acho que são festeiras. Fim até a vasilhinha. E aí, Kiko lindo. E aí, Kiko lindo. Cadê, né, Kiko lindo? Cadê? Ficou. O Kiko tá querendo ir no Gaspar, né, Kiko? É, Kiko. É, Kiko. Tchê é muito lindo. Tchê é muito lindo. É. Tchê é muito fofo. É, Kiko. Tá querendo vou Gasparzinho, né? Tá querendo vou Gaspar? É. Aqui, Kiko. Vou Gaspar. Prontão? É o Gasparzinho prontão? Vou Gaspar. Vem Gaspar. Vem, Kiko. Tchau. 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 Tá, pessoal? Vocês gostaram, né? Do canto head up? Vocês gostam desse ceiling aí. Vocês gostam da inova porna? Deja o joinha para ajudar o canal. ficaria muito feliz tá bom pessoal que lindo que lindo tá brincando que lindo tá brincando Kiko que lindo que lindo Kiko 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 Então, pessoal, vou estar ensinando aqui já o vídeo, pra não ficar muito longo, tá? Mas deixa aí um joinha se vocês gostaram do vídeo, tá? Pra mim tá fazendo mais, tá bom? O Red Jump, ele canta bastante, né? Que eu não sei se você está vendo. Ele não pode escutar um barulhinho de subiu, que ele já começa a cantar. Tá bom, pessoal? Deixa o joinha aí, compartilha e comente. E vou eu. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Né, Kiko? Tchau. Tchau, Kiko. Tchau, tchau, Kiko. Tchau, tchau, Kiko. Tchau, Kiko. Tchau, meu lindo. Tchau. Tchau, Gaspá. Tchau, Gaspázinho. Tchau. Tchau, 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 pessoal. Até o próximo. Tchau. Fui. Tchau, 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 Tchau